Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Webinar Prevenção à Corrupção Transnacional da Alliance for Intelligence. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda Rocha, sou a gerente da Rede Brasil da Alliance for Intelligence. A Alliance for Intelligence é uma iniciativa global fomentada pelo BMZ, implementada pela agência de cooperação alemã GIZ. O objetivo da iniciativa é incentivar a transparência e integridade no sistema econômico, através de ações coletivas. Para isso, promovemos atividades com foco no fortalecimento da integridade, oferecendo conhecimento e suporte para ampliar as capacidades de compliance, criando assim um ambiente de negócios mais justo, íntegro e sustentável. Atualmente, a Alliance for Intelligence está ativa no Brasil, Indonésia, Índia, Gana e Alemanha, onde fica o nosso secretariado. Nós temos três ofertas principais. A primeira é a aprendizagem entre os pares. Isso a gente consegue realizar em diversos níveis. Aqui no Brasil, a gente tem os grupos de trabalho e talvez vocês já tenham acompanhado os webinars que a gente faz destinado para pequenas e médias empresas. Isso é uma forma de a gente aprender. No nível regional, e é hoje o webinar que a gente está fazendo, a gente tem um grupo de trabalho com sete países na América Latina. Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil, México, Colômbia e Chile. Esse grupo, esses sete países se reuniram para fomentar as melhores práticas na região da América Latina. E esse hoje é o primeiro produto em português que a gente apresenta, esse webinar. A nossa outra oferta é o diálogo público-privado. A Alliance for Integrity, ela cria espaços neutros para que tenha essa conversa bastante estreita entre os setores, mesana de se promover a integridade de um setor, num sentido mais amplo. E a nossa capção de prevenção é uma corrupção, DEP, de empresas para empresas, que é destinada para pequenas e médias empresas. E agora também na Brasília a gente lançou um piloto para empresas estatais. Se vocês quiserem dar o bom dia aí no chat e se apresentarem, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer principalmente aos nossos palestrantes de hoje, o Felipe Batik, do Trente Rocha Watanabe, e o Gustavo Biagioli, de Adjones e Angla Salle, por contribuir por mais essa nossa nova iniciativa. Eu gostaria de passar, então, agora a palavra para o Felipe, para a gente dar início ao webinar de hoje. Ofereço a todos um bom conhecimento e um bom webinar para todos. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Felipe, eu sou advogado do Trente Rocha Watanabe, minha especialidade é em Direito Penal Empresarial e com um pouco de compliance. E vou passar um pouco do cenário mundial atual que trata desse tema, do tema desse webinar. Hoje em dia a criminalidade transnacional é fruto de algumas, como a gente diz, de alguns frutos da governança mundial que a sociedade contemporânea vem passando. O primeiro deles é que hoje em dia os problemas são globais e os atores até então existentes não permitem solucionar alguns problemas. O outro ponto diz respeito à limitação que os atores possuem para responder problemas internacionais. Os estados não dão mais conta de responder problemas internacionais, nem os organismos internacionais. Precisa haver uma interação entre tais atores. E por fim, como a gente vai ver, mesmo as convenções internacionais não são aptas somente a resolver esses problemas no âmbito internacional. No âmbito internacional, uma entidade existente é o Tribunal Penal Internacional. Só que o Tribunal Penal Internacional tem uma limitação muito pequena. Ele diz respeito apenas a crimes de grande importância no âmbito internacional. Normalmente crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. E isso a jurisdição também é bastante limitada. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional só ocorre se um estado aderir ao Estatuto de Roma, aceita a jurisdição do TPI e mesmo assim haverá uma denúncia por parte de um estado perante o TPI ou uma denúncia do Conselho da ONU. Por sua vez, também o Brasil é limitado a punir atos ocorridos no âmbito internacional. O Brasil só tem jurisdição para punir crimes que ocorram dentro do território brasileiro ou em locais que são considerados extensões do território brasileiro, como embarcações e arenas públicas. Ou então que o Brasil se comprometeu a punir por meio de tratados internacionais ou em alguns tipos de crime em que o Brasil é de alguma forma afetado, como crimes contra o presidente da república e crimes contra o patrimônio público brasileiro. No âmbito internacional, a gente destaca dois tipos de leis que existem, ou regras, que tratam do combate à transnacionalidade. A primeira delas, uma das mais importantes, é a Convenção de Palermo, que trata da criminalização de grupos criminosos organizados, lavagem de dinheiro com função de agentes públicos locais. É a primeira vez que se buscou a criminalização de agentes públicos locais e também prevê mecanismos de confiscos e bens de assistência judiciária entre os países. Por sua vez, três anos após, a Convenção de Mérida, ela tratou de regular de uma forma mais detalhada como deve-se criminalizar essas condutas e também começou a impor alguma série de obrigações, tanto para as empresas como para os indivíduos. Por exemplo, ela trata da necessidade das empresas adotarem programas de integridade pelo setor privado e o setor público também, a adoção de cobre de conduta para se evitar eventual crime de corrupção que envolvam a gente de outros estados. Além disso, existem leis, digamos assim, instrumentos normativos que partem de organismos internacionais, chamados soft law. O mais famoso deles são as recomendações do GAF, ou STF, que trata do combate à lavagem de dinheiro. São recomendações que determinados setores da economia devem utilizar para se combater a lavagem de dinheiro. E, por sua vez, também é um instrumento que é muito forte no Brasil, que influenciou tanto a lei de anticorrupção quanto o próprio Código Penal ao prever crimes de corrupção internacional, é a Convenção OCDE de combate à corrupção a funcionários públicos estrangeiros e transações comerciais internacionais. Em ambos os casos, tanto o hard law quanto o soft law, há uma necessidade básica, é que esses mecanismos sejam adotados, sejam incorporados pelos países. Caso não ocorra essa incorporação, não é possível se realizar esse combate à corrupção. Além disso, todo mundo conhece alguns instrumentos internacionais de outros países que podem ser aplicados para empresas que não fazem parte desse país. O mais famoso deles é o Office Pay, dos Estados Unidos, que proíbe o pagamento de propinas fiscais estrangeiros em benefício de alguma empresa. E tenta inibir a corrupção em estrangeiros e alcançar uma contabilidade correta das empresas para que todas as empresas concorram de forma igual às empresas submetidas à indivisição norte-americana. Os requisitos são que se aplicar um norte-americano, uma empresa que tenha uma extensão nos Estados Unidos, por exemplo, uma filial, ou que tenha ações negociadas em bolsas de valores norte-americanas. O FCPA remonta à década de 70, mas recentemente a gente tem no Reino Unido o K-Brabry Act. E também tem as mesmas agendas do FCPA, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, ele pune a corrupção ativa e passiva de agentes públicos e privados. Diferentemente do FCPA, que só trata da corrupção de agentes públicos. E também ele sanciona a falha das empresas na prevenção da corrupção, ou seja, empresas que não possuem programas de compliance e podem ser sancionadas de forma mais grave de acordo com o UK-Brabry Act. Aqui no Brasil, como eu disse para vocês, a nossa legislação foi muito influenciada pela Convenção de Corrupção da OCDE. Ela criou o crime de corrupção ativa em transações comerciais nacionais, ou seja, qualquer brasileiro que faça qualquer promessa, ofereça qualquer tipo de vantagens, autoridades públicas, e estrangeiras, pode corresponder a esse crime aqui no Brasil. Também que tipificou o crime de tráfico de influência em transação comercial internacional, que é o crime de corrupção ativa, só que para envolver em transações comerciais internacionais. E também define o que é um funcionário público estrangeiro. Pode ser alguém que transitoriamente está exercendo essa atividade, e não necessariamente precisa estar vinculado a algum Estado. Agentes de organizações internacionais também podem ser alvos de corrupção e quem fizer qualquer tipo de promessa, ou pagamento, por exemplo, ao funcionário da ONU, também pode cometer o crime de corrupção ativa em transação comercial internacional. Além disso, mais recentemente, a lei anticorrupção brasileira também pune agora as pessoas jurídicas, porque toda a criminalização, crimes aqui no Brasil, principalmente crimes de corrupção, só pessoas, indivíduos, podem receber esse tipo de crime. Por sua vez, a lei anticorrupção visa sancionar as pessoas jurídicas contra atos de corrupção pública nacional e estrangeiras. E o que são consideradas sociedades estrangeiras? Sociedades estrangeiras é aquela que tem a sede ou filial representação do território brasileiro. Ou seja, qualquer empresa que tenha sede aqui no Brasil, alguma vinculação societária com alguma empresa brasileira, está submetida à lei anticorrupção brasileira. O conceito de lei anticorrupção é muito semelhante ao conceito da lei anticorrupção. Ela adota o conceito de administração pública estrangeira, de agente público estrangeiro do Código Penal. Ou seja, tanto órgãos e entidades estatais de outros países, como também organizações internacionais, como a ONU, então há essa situação dos mesmos conceitos. Por fim, na prática, como é que ocorre a troca de informações entre autoridades? A partir do momento que eu faço um ato de corrupção contra uma autoridade estrangeira, como é que é investigado isso? Existem instrumentos específicos para isso. Instrumentos clássicos, como a gente dizia como extradição e cartas rogatórias, que são instrumentos muito difíceis. Por quê? Porque envolvem relações diplomáticas entre os países. São substituídos por, que a gente fala, emilates, que são acordos de assistência judiciárias, em que há já autoridades, já definidas, que vão realizar esse tipo de troca de informações com o idioma, com o idioma que essa troca de informação deve ser realizada. Mas existem alguns tipos, e não necessariamente precisa haver o critério de dupla incriminação. Crime aqui pode ser... por quê? Por quê? Porque... Por quê? Por quê? Se tiveram... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse ambiente, né, que eu acabei de comentar, quer dizer, quais são as regras, né, que a gente tem que reger o comportamento das empresas para prevenir a corrupção, né, seja ela uma corrupção nacional ou seja ela corrupção transnacional ou internacional. A premissa essencial de todas é que essas condutas, né, qualquer conduta, né, seja uma conduta que esteja sobre a avaliação, elas são sempre pessoais, portanto elas devem ser voluntárias, né, para que elas sejam efetivamente ....classificadas, mas elasكرam, né, como sejam efetivamente classificadas, né, às vezes, não , 구�unitária ser, né, e é interesse entender, por exemplo, não só, não só no espaço internacional, mas na nossa legislação de corrupção, ela traz uma série de questionamentos a respeito da voluntaridade, né, Quando a gente fala, por exemplo, de aspectos de responsabilidade objetiva das condutas corruptas, passíveis de sanções, em sobreposição, vamos dizer assim, à discussão sobre as condutas absolutamente voluntárias, onde houve o ânimo, efetivamente, a responsabilidade subjetiva, a linearidade, a conexão entre o agente, a vontade de produzir aquele efeito. Mas, de qualquer forma, as pessoas jurídicas, faz parte dessa premissa que elas não têm vontade. As pessoas jurídicas, na verdade, são formadas... Sobretudo, uma pessoa jurídica, ela é uma simples ficção legal, né, é algo que a legislação criou, perdão, é algo que a legislação criou, sobretudo para que as empresas pudessem ser passíveis de determinadas sanções, né, no sentido de colocar aí, se penalizar a sua integridade, a sua reputação, né, até mesmo sua marca, e também os aspectos financeiros, né, ligados a essa empresa. Então, são as... Mas são as pessoas, né, somos nós, as pessoas físicas, que devem ser educadas sempre para respeitar a legislação local, né, os regulamentos entre esses valores pessoais, né, não apenas no ambiente corporativo, mas na relação da nossa empresa com a sociedade, e tudo isso com acompanhamento e treinamento constantes, né. Não se pode esquecer que, muito embora estejamos falando aqui, muitas vezes, de aspectos bastante intrínsecos, vamos dizer assim, da personalidade das pessoas, quando a gente aborda a questão ética, é impossível a gente esquecer que, dentro do ambiente corporativo, existem diversos regulamentos, né, diversas normativas, e esses, sim, absolutamente fundamentais, no sentido de comporem aí o treinamento de cada marca. Quer dizer, além de ser treinado, né, nos meus aspectos técnicos, naquilo que eu, por exemplo, sou diretor jurídico, de compreender o cliente da minha empresa, é dado, né, do problema, enfim, é exigido de mim que eu tenha a minha formação técnica e faça o meu constante acompanhamento, né, dessa evolução profissional e através de treinamentos. Mas, além disso, eu devo também ser treinado para absorver esses valores que a minha empresa pretende disseminar aí no relacionamento dos clientes, junto aos seus fornecedores, internamente junto aos seus funcionários e, sobretudo, no seu relacionamento com a sociedade. Bom, as empresas precisam, então, para que a maior base, né, de sustentação aí de um programa de integridade corporativa são as políticas, né, dessa integridade corporativa que a gente costuma chamar, né, de código de conduta. O código de conduta, ele não tem um formato propriamente estabelecido, aí, respeito, né, ele pode abordar o tema de formas bastante distintas, aí eu já vi códigos de conduta que são até mesmo em quadrinhos, enfim, você tem uma série de possibilidades criativas, né, para disseminar os valores aí da empresa, mas um ponto, né, alguns pontos em comum entre esses instrumentos são os seus propósitos, né, e o propósito básico de qualquer código de conduta, o primeiro deles tem que ser manter a boa reputação da marca e a imagem da empresa, né, afinal de contas, ele é um código de conduta que vai apranger todas as relações, né, entre os agentes aí, entre os players dessa, né, que trabalham na empresa e que se relacionam de alguma forma com ela, então, se a nossa intenção aqui é garantir, né, a tranquilidade aí da atividade da empresa, para que ela seja lucrativa, para que ela se perpetue no tempo, para que ela seja sustentável, manter essa boa reputação da minha marca e da minha imagem, né, como empresa, é, eu diria, o item fundamental aí de qualquer programa de integridade. Para isso, né, eu preciso orientar os funcionários sobre as práticas ilegais, né, é aquilo que eu estava dizendo, muitas vezes você tem alguma discussão em um campo mais pessoal, em relação à ética, né, matar, roubar, né, violar, você tem algumas, alguns preceitos, alguns conceitos, né, que não são muito difíceis aí de serem absorvidos, né, pelo ser humano mediano, mas você tem uma série de outros elementos aí que compõem as atividades diárias, de uma empresa, precisam ser explicados, né, você tem, por exemplo, situações de conflito de interesse, né, que muitas vezes não são as situações, que geram uma série de dúvidas entre os funcionários de uma empresa, né, entre um relacionamento de funcionários com fornecedores ou com clientes, e que precisam ser esclarecidas, né, o conselho parece fácil para a gente falar de ética, né, muita gente acredita que é tudo uma questão de você ter a sensibilidade, né, de absorver esses conceitos, mas a verdade é que, no dia a dia da empresa, isso não é tão claro assim, né, isso não é tão binário assim, assim, você tem uma ação de trabalhar, né, então, é um outro, uma outra possibilidade, quando você se propõe a ser uma empresa íntegra, uma empresa ética, você também quer que o seu cliente confie nisso, né, isso tem tudo a ver com a boa reputação da sua empresa, ele quer que ao fazer negócios com você, ele também não se sinta exposto a um tipo de risco, né, você com isso também, quer dizer, um outro propósito claríssimo de qualquer código, é você evitar com isso perdas econômicas, né, o que são perdas econômicas? Uma empresa que se expõe a questões de integridade, ela está sujeita aí a uma série de sanções, como o Felipe está explicando para a gente agora há pouco, advindas aí da legislação, não só a nossa legislação de corrupção, mas também de decretos que a regulamentam, também de acordos e convenções assinados pelo Brasil, e também legislações aí transnacionais, né, se a gente tem uma série de elementos aí, né, no mundo jurídico, que hoje representam as empresas que estão sujeitas aí a terem as suas atividades titas como a serem criminalizadas, né, então essa preocupação de evitar as perdas econômicas, ela diz respeito, sobretudo, a essa preservação. Selecionar bons fornecedores também faz parte, né, de qualquer finalidade, propósito do código de conduta, mas afinal de contas a gente seleciona bons fornecedores quando a gente dissemina entre os nossos fornecedores, e a ideia de que eles precisam ter o mesmo nível de integridade que nós praticamos. Então, não há como você ter aí, compor, né, uma boa carteira de fornecedores, um conjunto de fornecedores, sem transmitir a esses fornecedores, essa sua preocupação de que eles sigam as regras do seu código, para que eles atinjam, né, ou se mantenham, né, no mesmo nível de integridade que você está garantindo que a sua empresa irá se manter, né. A pergunta, né, também de dar confiança por parte dos investidores, né, de mercados de capitais, e aqui, claro, não estou falando apenas das empresas, estou falando, sobretudo, para empresas que são listadas em bolsa, né, mas também para aquelas empresas, mesmo as empresas que são, que têm outro tipo de organização societária, ou a gente tem muitas subsidiárias, por exemplo, multinacionais no Brasil, o caso da JLR, por exemplo, que é uma empresa de capital limitado, de responsabilidade, mas ela é listada, por exemplo, na bolsa de Nova York, através da sua matriz. Então, a gente tem uma série de conexões aí com organismos que regulamentam o mercado de capitais por conta dessa exposição. Então, se eu também trabalho o meu código de conduta de modo a evitar a perda de confiança por parte dos meus investidores, eu, obviamente, estou garantindo aí a segurança financeira para a minha empresa, né, que vai torná-la sustentável aí em longo prazo. As regras de concorrência, né, isso é muitas vezes tema que a gente acaba passando batido quando fala da questão, mas é importantíssimo lembrar que vivemos num ambiente capitalista que depende, sobretudo, de garantir a livre concorrência, né, para que ele seja legítimo. Então, essa questão de combater a cartelização, né, de combater o agrupamento viciado, vamos dizer assim, de empresas, né, para participar de licitações, sejam elas públicas ou privadas, é, sobretudo, você garantir a observância das regras de concorrência. Tanto que, antes da evolução aí da nossa legislação anticorrupção, né, já se falava muito no Brasil sobre a questão da cartelização através da legislação de anticoncorrencial, né, de crimes anticoncorrenciais. Então, essa necessidade que o próprio sistema capitalista impõe, né, de se verificar aí a possibilidade de que as empresas concorram livremente entre si, de modo que os clientes, né, saiam ao final vitoriosos, né, ou beneficiados desse processo de concorrência, é também uma conexão direta aí do tema do código de conduta, né, e do programa de integridade. E, claro, né, aplicar sanções quando necessário, né, o código de conduta, tradicionalmente, não gosta de exemplificar, e eu consigo entender isso, já tem muitos códigos de conduta, de transformá-lo numa espécie de código penal. Eu até já vi, em algumas situações, empresas que trabalham com uma pena dele, é uma pena relacionada a ele. O mais comum é você encontrar, como existe praticamente toda a apuração de situações, da investigação, que requer um certo juízo de valor, acaba ficando um pouco difícil você codificar, né, estabelecer muito claramente, objetivamente, o delito e a pena para todo tipo de problema que você vai enfrentar e que vai se valer do seu código de conduta para analisá-lo. Então, minha recomendação nesse sentido é que o código mencione, né, faça bastante referência à possibilidade de aplicação de sanções, mas que não necessariamente traga ou especifique quais seriam essas sanções, em quais casos elas seriam aplicáveis, porque existe aí uma subjetividade. Eu acho que é muito cara, né, a qualquer processo de investigação quando a gente trata de problemas de integridade. Você pode ter praticamente a mesma situação e encontrar em uma delas um viés que acabe modificando completamente o seu juízo de valor em relação aos agentes que é praticado. Então, é muito perigoso, na minha opinião, você tentar esgotar o tema, né, no seu código de conduta e também do ponto de vista aí de agência corporativa, não me parece ser também a mensagem mais adequada para você passar. Ninguém quer impor um código penal aos seus funcionários, né, e achar que com isso vai estimular, né, positivamente aí a ética, né, o bom comportamento, enfim, as boas práticas dentro da empresa. Você prefere trabalhar, né, uma educação positiva, enfim, uma educação no sentido de garantir que eles absorvam os valores e pratiquem os valores da empresa com os outros players, né. Bom, o programa de integridade corporativa, né, ele vai reduzir os riscos, né, de modo geral aos quais a sua empresa está, a sua empresa ou a empresa do seu cliente está sujeita. Basicamente, os requisitos básicos aí de um programa efetivo, né, de integridade corporativa, passam primeiro, como eu disse, pela ex-exa. E se, agora, não adianta apenas você ter o código de conduta como uma peça, como objeto de trabalho, né, como uma peça estanque, aí na sua, na sua, no seu website, enfim, né, na sua estante, né, na sua mesa, se você não fizer uma comunicação e um treinamento muito intenso desse código aos seus funcionários. E eu estou colocando aqui funcionários, mas na verdade, num primeiro momento, aos seus funcionários. Esse treinamento é extensível, inclusive, a outros agentes que se relacionam com a sua empresa. A gente participa, por exemplo, de uma série de programas de treinamento de código de conduta dos nossos clientes. E nós fazemos o mesmo com nossos fornecedores. Então, justamente para que a gente possa transmitir dentro dessa cadeia os valores que a gente deseja. Mas sem essa comunicação e isso, de nada adianta você trabalhar duro em cima de um código de conduta que, com perfeição, com eloquência, todos os valores que você pretende disseminar através da sua empresa. O acompanhamento do código de conduta pela alta administração também é outro ponto-chave. Eu já vi situações em que um volume de recursos bastante grande e bastante alto para se fazer a elaboração do código, para se empantar o programa de integridade, para se fazer o treinamento para todos, mas quando você entrevista, quando você conversa com a alta administração da empresa, você não sente nessa alta administração o mesmo compromisso que você espera de todos os seus funcionários. E com isso você corre o risco de comprometer todo o seu programa. É a tal história do tone at the top, que é tão falado em todos os cursos, enfim, a doutrina relativa à compliance. Se você não tiver o tom da alta administração dando o exemplo, você muito provavelmente não vai ter sucesso na disseminação dos valores e das ideias do seu código de conduta. Eu gosto sempre de dizer, e todo mundo que tem filho vai entender o que eu estou dizendo, que é a história do exemplo que vale mais do que mil ordens. Se o seu filho estiver todos os dias fazendo uma coisa certa, a probabilidade dele fazer a coisa certa é muito maior do que se ele vir você todos os dias fazendo uma coisa errada, ainda que você diga para ele, a ele que faça a coisa certa. Então, no ambiente empresarial, o impacto é mais ou menos o mesmo. Bom, o canal de denúncia também, e é bom que esse canal de denúncia seja independente, para que qualquer funcionário ou até pessoas externas à empresa possam denunciar infrações, é fundamental, outra peça fundamental em qualquer programa de integridade corporativa. Porque, afinal de contas, se você tem um código que você trabalhou para que ele refletisse os seus olhos, você treinou os seus funcionários, mas isso por si só não está na sua empresa, ninguém está livre disso, a corrupção é algo, isso é praticamente uma unanimidade, é eliminada, ela será sempre combatida, ela será sempre investigada, e ela será sempre punida, e claro, e prevenida acima de tudo. Mas ela é praticamente impossível, dada a natureza do ser humano, ser eliminada. Então, você precisa, um canal de denúncia é exatamente o meio que você utiliza para garantir que quando ocorra uma infração às regras, e as orientações que o seu código impõe, ou expõe, você fique sabendo, você como compliance officer, enfim, ou você no departamento jurídico, no departamento de recursos humanos, fique sabendo o que está acontecendo e possa... Por que ele precisa ser independente? Porque, muitas vezes, a própria natureza da denúncia pode comprometer pessoas que estão ali, fazendo parte da equipe que eventualmente vai investigar, e também isso garante ao funcionário que ele tenha, por exemplo, o anonimato. Quando você coloca um canal de denúncias independente, você dá ao seu canal a alternativa de fazer uma denúncia anônima. A denúncia anônima é válida? Olha, do ponto de vista da investigação, sim, ela é bastante válida. Muitas vezes, eu uso como exemplo aqui as investigações que a gente faz aqui na JLL, a investigação começa a partir de uma denúncia anônima e, a partir de um determinado ponto, quando necessário, vem a ser determinado anunciante anônimo a se identificar quando disso depende a continuidade da própria investigação. Então, muitas vezes, a gente precisa que ele se sinta à vontade, que ele se sinta seguro para fazer a revelação da sua identidade, para que, então, possa nos fornecer mais elementos que visem aí a conclusão das investigações e a tomada de providências. Mas, sem a possibilidade de que ele inicie esse processo de forma anônima, eu já estou de antemão o colocando numa situação bastante exposta, antes mesmo que ele tenha a segurança de nos fazer essa denúncia. Bom, além do anonimato, é super importante que qualquer programa de integridade garanta que não há, ou ao fornecedor denunciante, e posso exemplificar muito rapidamente, eu tenho casos, por exemplo, em que eu tenho fornecedores que denunciam os nossos próprios funcionários, né, porventura, que estão pedindo, enfim, alguma contrapartida, alguma coisa assim, no processo de licitação. Esses fornecedores, por exemplo, por via de récord, praticamente 100% de vocês, por causa disso. E o que que significa isso? Isso é exatamente um pedido de não retaliação, né, é a mesma coisa que o funcionário que denuncia, quando denuncia, a primeira coisa que ele está preocupado, qual é? É perder o emprego, né, eu não quero perder o emprego, eu não quero ser, né, ficar, depois ser, eu não quero ser, no céu do crimeado, o chefe, enfim, ser mal visto pelos meus colegas, então, essa questão da não retaliação. Bom, o cumprimento do código de março, né, no dia da empresa, tem que sentir, dentro do, nós somos exigidos, ao longo de todos os dias, todo o ano, dentro das metas, que são estabelecidas aí, para o nosso, do nosso desempenho, que a gente atinja, né, determinados números, que a gente atinja determinadas missões aí, metas, mas, via de regra, você não tem uma conexão direta entre essas metas e a questão da integridade. Então, vendo fortemente que se desenvolva aí dentro dessa, da produção das metas, elementos que se conectem, né, a avaliação ao cumprimento do código de conduta, conectem o cumprimento do código de conduta à avaliação dos funcionários. Então, isso significa, por exemplo, não você premiar alguém por não ter feito nenhuma, não ter feito nada de errado, né, aliás, e nem é um recado que eu gostaria de dar aqui na empresa, né, porque não fazer nada de errado, espero de qualquer um dos nossos colegas aqui, mas é você incentivar a ele, né, incentivá-lo a ser também um agente disseminador dessas ideias, né, se você ficar sozinho como compliance software numa empresa, você dificilmente vai conseguir atingir os seus objetivos de fiscalização, de prevenção, né, de investigação e análise, né, de todos os casos. Então, você precisa muito da ajuda de todos os colegas seus dentro de uma empresa. Então, esse impacto aí, ele é, sobretudo, no sentido de premiar aquela pessoa que não comete um crime, mas aquela pessoa que ajuda a organização, né, a manter-se íntegra. O descumprimento, né, em contrapartida, ele tem que afetar não apenas os funcionários, né, aqueles que, sejam por ação ou por omissão, contribuíram, né, para a produção daquele resultado que está sendo antiético, mas também os seus gerentes, né, isso é um outro aspecto que até, de certa forma, um pouco polêmico aí em muitas organizações, na medida em que muitos gerentes alegam não terem a possibilidade de vigiar, enfim, né, de manter um controle absoluto sobre a atitude dos seus funcionários. é bem verdade, eu acho o assunto, mas acho principalmente que você analisando, né, um conjunto de uma determinada equipe dentro de um determinado espaço de tempo, é possível você aferir se existe ou não, né, uma ação, uma omissão por parte da gerência que está resultando na incidência de determinados delitos, enfim, de determinados resultados que afrontam no seu código de conduta, ok? Então, você não precisa necessariamente punir o gerente apenas porque o funcionário dele produziu um resultado, enfim, cometido por ação, por olho, para que o ambiente em que esse funcionário esteja inserido, né, através da sua gerência não esteja de alguma forma incentivando ou contaminado, enfim, de algum modo que passe, sim, a ser também responsável da pessoa que está aí para orientá-lo, né, então isso é bastante importante. Também, claramente, né, ou não, de forma recomendável, eu diria, não no código de conduta em si, mas quando você vai fazer essa, quando você vai impor uma sanção, você tem que estabelecer essa sanção de uma forma clara, e essa sanção tem que ser em função da gravidade da infração, né, você pode ter, na verdade, desde uma repressão, vamos dizer assim, a uma determinada reprimento, né, determinada conduta, tem aí uma escala que está muito ligada, né, à questão da gravidade da infração, à reincidência, enfim, às pessoas envolvidas, ao tamanho do resultado, enfim, uma série de elementos aí que você vai analisar em conjunto, né, para se chegar aí numa sanção que seja adequada, né, à conduta que você está julgando. Bom, o conteúdo de um código de conduta tem que ter uma linguagem bastante simples, né, não adianta rebuscar, enfim, fazer alguma coisa muito, né, muito complexa, porque a ideia realmente é passar ideias simples, mas é importante que você abenhar dos comportamentos que estejam conectados a todos esses itens aqui que eu estou listando, né, com a livre concorrência, né, a integridade nos negócios, a legislação, inclusive a de proteção ao meio ambiente, como eu falei, existe um ponto importantíssimo na conduta, que é a relação da empresa com a sociedade, né, em que ela está inserida, o meio ambiente. As leis de comércio internacional, de um modo geral, né, o Felipe já comentou várias delas, e, ok, e também a contabilidade confiável, né, emissão de relatórios financeiros, verdadeiros e transparentes, que eu falava sobre a questão da proteção financeira, né, e de garantir que os nossos acionistas, enfim, todas as pessoas, né, que estão de alguma forma ligadas aí à empresa, saibam exatamente, né, tenham acesso às informações de forma transparente. Desde o ponto que deve ou que não deve ser aceito dentro do ambiente de trabalho, isso passa obrigatoriamente pela questão lista, né, nós estamos falando aqui, por exemplo, de questões relacionadas a assédio, né, questões relacionadas a conflitos de interesse, enfim, é uma série de coisas. Propriedade intelectual ou industrial, né, muitas vezes a pessoa não tem noção, né, de que está cometendo, então, recomendações no sentido de proteção à marca, são sempre bem-vindas, né, proteção a ideias, proteção a documentos, né, confidencialidade, é importante que a pessoa não tenha dúvida, né, ou pelo menos se ela tiver dúvida, que ela saiba qual canal onde ela pode sanar essa dúvida sobre os elementos materiais que ela está manipulando, né, se aquilo pertence à companhia, se pertence a ela, se pertence a ela, se pertence a ela, se pertence a ela. O que dispõe sobre conflitos de interesse, né, como eu estava falando, é um dos assuntos que praticamente tem uma ocorrência aí quase que impermitente, né, quer dizer, um assunto que é bastante comum nas empresas, né, de você ver acontecendo todos os dias, e os conflitos de interesse, eles se manifestam de muitas formas, né, então, tentar também não restringir demais aí a interpretação do que é ou do que não é um conflito de interesse, e a gente procura aqui na JL fazer uma, uma doutrina, né, vamos dizer, se evangelizar os nossos colegas, no sentido de que eles não precisam se preocupar com o conflito de interesse, o país clarecer os conflitos de interesse. Obrigado. 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 Estamos de volta. Eu falava, né, finalizei aqui, então, a questão do conteúdo. Do código de produta. E, deixa eu sentir. Bom, continuando. Um pouquinho da integridade, do caso brasileiro, aí, na questão da integridade. O Felipe falou da questão da OCDE, que é o principal instrumento que a nossa legislação se baseou para fazer, para instituir a nossa lei anticorrupção. E é interessante porque, em 2015, quando o grupo de trabalho da OCDE, que é responsável pela avaliação do Brasil, quanto à implementação e aplicação justamente da convenção que o Felipe comentava, né, sobre o combate ao suborno de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais, eles elogiaram bastante, né, esse grupo de trabalho elogiou bastante o país pela promulgação da lei anticorrupção, né, que havia se dado ali em 2013. ressaltou em seu relatório a preocupação, implicando, né, ao baixo nível, em relação ao baixo nível de repressão ao suborno transnacional no país. Então, entre as críticas, né, desse relatório, eles ressaltavam, por exemplo, a falta de proatividade em detectar, investigar e processar os casos do suborno transnacional, a falta de proteção ou denunciante, em especial, lembra que eu estava falando sobre a questão da não retaliação e tudo mais, então, denunciante, em especial, os funcionários do setor privado que denunciam o suborno estrangeiro, o Instituto da Prescrição, aí já é uma discussão mais legal, né, no sentido de que acaba possibilitando aos acusados recorrerem à justiça de forma, né, incessante, atrasando o andamento dos processos e até garantir a impunidade através da prescrição dos ilícitos, e também falava que era preciso melhorar o trabalho de divulgação da lei de corrupção e o estabelecimento de parcerias entre a CGU e outros órgãos, né, e aí a gente vê de lá para cá, né, só para ficar aqui em alguns casos práticos, alguns exemplos que a gente fez, então, de lá para cá, né, tem de 2015 para cá, os senhores sabem que a Lava Jato cresceu bastante, uma série de outros temas aí encamparam novas investigações e aqui eu estou dando, né, três exemplos aqui, até onde a corrupção transnacional nos envolveu de forma bastante significativa, né, a gente tem o caso da Embraer, tudo aqui que eu estou dizendo é público, né, foi estudado da própria rede, a Embraer, né, uma manchete aqui que ela admite pagamento de propina para fechar contratos e ela, na investigação nacional, ela acabou por fechar um acordo com os Estados Unidos de mais de 200 milhões de dólares para escapar do processo de corrupção lá fora, né, depois de admitir a propina para conseguir vários negócios. Outra manchete aqui mostra que em três anos a Operação Lava Jato chegou a 37 países, né, talvez é de longe aí o nosso maior exemplo do alcance da corrupção transnacional, né, que é onde o Brasil tem um papel protagonista aí nas investigações. A nossa procuradoria tem 159 acordos, né, até janeiro de 2017, aí época da manchete, de cooperação jurídica internacional para troca de provas de corrupção e lavagem de dinheiro pelo mundo. Então, essa questão da internacionalização, né, do combate à corrupção, ela se fez presente de forma bastante intensiva no Brasil, dentro desse processo que começou lá atrás com a questão do relatório, né, da OCDE. Os procuradores, aqui na outra manchete, de 11 países criam grupos, né, para aturar supostos crimes da Odebrecht. Eles assinaram, né, um documento também em público, que está disponível na internet, uma declaração de Brasília sobre a cooperação jurídica internacional. Também é um outro exemplo claríssimo aí que a gente tem de combate à corrupção transnacional, né, de como o Brasil se organiza através dos seus órgãos públicos e privados, né, com a colaboração dos órgãos privados, né, da sociedade corporativa e privada para fazer o combate à corrupção. Bom, o grau de conformidade da nossa legislação foi bastante elevado, né, nós temos hoje uma legislação que é muito elogiada, né, no sentido de, da sua abrangência, né, da sua, da forma com que ela aborda os tópicos, enfim, da forma como ela endereça as questões. A gente sabe, entretanto, que ainda há um longo caminho a percorrer, né, principalmente no que diz respeito à corrupção internacional, né, então o Brasil, ele ainda está começando, né, a se inserir em um cenário de protagonista, né, na corrupção transnacional para investigar aí o envolvimento das suas empresas, né, nacionais ou subsidiárias, aí, multinacionais em casos de corrupção transnacional. A transparência internacional, né, sobre a aplicação da Convenção da OCDE, ela ainda é desigual, né, então muito insatisfatória, então muitos do que está aqui se deve em relação à fiscalização, enfim, né, de todos os players do mercado, enfim, de todos os entes públicos e as pessoas envolvidas em transações comerciais. Então, se a gente, quando a gente se mantém aí, né, fiel à aplicação da Convenção da OCDE e com isso garante aí a prática de transparência internacional, né, da divulgação dessas informações, é o caminho certo, né. Teve um relatório aí publicado também em 2014, que é o relatório geral sobre a luta contra a corrupção, incluiu a questão da Comissão Europeia, no caso, que incluiu a questão do suborno transnacional aos países que fazem parte da Convenção de Suborno da OCDE. Bom, algumas outras conclusões aqui, né, da própria OCDE, metade dos países da Convenção não conseguiu ainda processar caso suborno transnacional, né, então quatro países que representam 22,8% das exportações mundiais, eles tiveram sim uma aplicação ativa, porque eles consideram uma aplicação ativa, né, dos preceitos aí da Convenção. Do outro lado, né, aquele onde nós estamos, 20 países, né, que representam 20,5% das exportações são considerados países de aplicação mínima ou nenhuma, né, tô falando aqui de novo daquele relatório da Comissão lá de 2000 e próximo relato para ver o nosso grau de evolução nesse sentido. Mas nós estávamos na ocasião ao lado de Japão, Rússia, né, Espanha, Bélgica, enfim, 20 países aí, alguns inclusive, né, do mundo desenvolvido, né, e outros mundo em desenvolvimento, mas também são considerados ainda de aplicação mínima ou nenhuma, né, da Convenção. As partes que acompanham a Convenção devem tomar providência para garantir que as suas medidas de execução resultem em sanções efetivas, né, proporcionadas e dissuasivas. Ou seja, se não tiver realmente uma eficácia, né, nas providências, na aplicação, né, das regras da Convenção, não adianta, né, você trabalhar duro, enfim, a sua sociedade, né, o seu ambiente público e privado no sentido de combater a corrupção transnacional. O que a gente pode fazer para melhorar, né, principalmente, o principal aqui é promover a conscientização, né, de que a corrupção é bastante lesiva, né, não só no ambiente corporativo, mas no ambiente da sociedade como um todo, né, então, que seria alcançada no nível de negócios privados através da educação, né, a gente aposta muito na questão da educação, através da elaboração de contas que sejam em linguagem simples e clara, que expliquem os fenômenos e de maneiras de prevenir, né, formar as alianças eficientes entre setor privado e sociedade civil, com o objetivo de organizar esses fóruns e treinamentos, que é basicamente uma das iniciativas, exatamente, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, através da Alliance for Integrity. Então, divulgar a importância da implementação dessas ferramentas, né, que são efetivas na luta aí contra a corrupção. Eu estava falando que nos dias atuais, combater a corrupção no nosso país tem que ser considerado aquilo que Kant chamava, né, o filósofo Manuel Kant chamava de imperativo categórico, aquilo que não é discutível, né, porque a corrupção em si, ela é verdadeiramente inaceitável, né, e acho que todos nós brasileiros já estamos cansados disso. Bom, eu só tenho a agradecer aí à Alliance pela oportunidade de estar aqui com vocês, eu vou passar a palavra de volta aqui para o meu colega Felipe, que ele tem que fazer as suas conclusões e encerrar. Dizer que eu estou à disposição para ajudá-los aí na nossa, nas várias iniciativas que a gente tem, né, eu faço parte do movimento também de gestores jurídicos, é o Jurídico Sangamato, que vocês estão vendo aí, que também está focado na questão do combate à corrupção e compliance, na implementação de compliance dentro das empresas, né, do nosso mundo corporativo. Felipe, por favor. Bom, eu acho que o que ficou bem claro para todos é que ninguém sozinho, nenhum player sozinho consegue realizar um combate efetivo à corrupção. Organismos internacionais, eles não têm a agilidade que é necessário para combater a corrupção no âmbito dentro dos Estados. Os Estados em si mesmo, até por meio, por meio, por causa de interesses políticos, não conseguem fazer esse combate sozinho. E essa sinergia entre organismos internacionais e Estados, e o que o Gustavo passou muito bem, a empresa em nível micro, é o que faz a governança de combate à corrupção e combate aos grandes problemas internacionais. A corrupção é um problema internacional, não é só um problema local. E acho que é esse ponto que deve ficar bem destacado desse webinar. Agora a gente está aqui para responder algumas dúvidas, que tenham algumas perguntas. Perguntas por meio do chat, feitas por meio do chat. Pode ser? Felipe tem uma pergunta, como podemos afirmar que o nosso Banco Central cumpre efetivamente o que foi estabelecido pelo Comitê de Basileia? Bom, os próprios organismos internacionais, eles têm mecanismos de autoavaliação. Por exemplo, eu vou começar por um exemplo, chegar ao Banco Central. O CDE, como o bem o Gustavo falou, fez um relatório em 2005 avaliando como é que está o compliance em relação à Convenção por Área de Compate à Corrupção, e além de dar um overview, se o país está não cumprindo com a convenção, ele dá recomendações do que precisa ser aprimorado ou não. A mesma coisa em relação ao Banco Central. Se você entrar no site do Conselho da Basileia, há relatórios de evaluation sobre se o Brasil está cumprindo ou não. O que a gente põe, um ponto que eu sei muito, que eu trabalho muito com isso no meu âmbito em relação à questão de lava e em dinheiro, o Banco Central aqui no Brasil, junto com as outras autoridades de lava e em dinheiro, tem, respeitam muito, implementam muito bem os mecanismos de combate lava e em dinheiro. Então, os seus organismos internacionais que, além de trazer a convenção, fazendo com que você incorpore essa convenção dentro do ordenamento jurídico, ou aqui no caso do Banco Central, eles também fazem esses programas de avaliação constante. Então, esse é um método de a gente saber se ou não. Pelo que eu saiba, o Banco Central brasileiro, ele, sim, ele está muito atento a essas recomendações do Conselho da Basileia. Felipe Batik e Gustavo Biagioli, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês no webinar. Eu acredito que foi bastante produtivo, muito informativo. Agradeço a presença de todos e, enfim, se tiver alguma dúvida, alguma outra questão que ainda não foi respondida nesse webinar, podem entrar em contato comum. Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigada. 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 Obrigada.